Era a reina do último inimigo, era. Mano, o Gabi matou 31 contra nós. Vou matar 10 agora. Salve, salve família! Salve família! Boa noite. É o lugar! Caralho, Gabi, sua mãe sabe que é grossa, amiga. É que eu tô gripada. Gabi, você matou 31 contra a gente. É bom você matar de 31 de novo, velho. Ai, ai. A Gabi não é Gabi, velho. É Gabi. Porra! Correta foto! Fica arregando.